Pra você ficar com aquele sorriso lindo, que é o seu cartão postal, o seu cartão de visita, que é o seu sorriso, a Clínica Igor tá aqui pra te atender. Você sabe, né? Um atendimento diferenciado, profissionais altamente premiados e gabaritados, né, doutor Carlos? Isso aí, Mário. É isso. E ó, você que tá usando dentadura, você que tem prótese, vamos parar com isso, né? Vamos chegar no século XXI, vamos trazer novidade pro seu sorriso. É isso, doutor? É isso aí, Mário. O pessoal já deve conhecer um pouco aí sobre a prótese protocolo, né? Então, poucos implantes, todo um sorriso novo de volta, né? Parar com o sofrimento, né, Mário? É verdade. E tem uma novidade muito legal. Agora você já pode interagir com o pessoal aqui da Igor. Tem o WhatsApp 982022000. 9... 82022000. Você pode fazer conexão direta com o pessoal, já agendar o seu horário, tirar suas dúvidas e vir pra cá. É isso. Isso aí, Mário. Aproveita, reserve já o seu horário e venha na Igor. Eu tenho certeza que você vai voltar a sorrir com qualidade.